Um dos mais apiodeiros é o original, é o rapaz do Norte de Portugal, o Chapapagaia. O Conquistador. Vamos lá ver o rapaziada que escuta, se autoriza. É o apiodeiro dos mais apiodeiros, é o chavalo do Norte de Portugal. É o Chá Pedro e é do Conquistador, Conquistador do Chá Pedro. O Chá Pedro e o Chá Pedro, se chama, cumprimenta, com aquele bonito arrear. Deixa o papagaio. Deixa o papagaio que nem escuta ninguém se antuniza. Mais uma chamadinha, mais uma moedinha, vamos ouvir então. Olá rapaziada que escuta, se antuniza, se antuniza, escuta. É o apiodeiro dos mais apiodeiros, é o chavalo do Norte de Portugal. O Chá Papagaio, vamos ouvir. Olá rapaziada, que escuta, se antuniza, é o apiodeiro dos mais apiodeiros. Menina bonita não anda, mas também não paga. É o apiodeiro dos mais apiodeiros, é o chavalo, é o rapaz do Norte de Portugal. É então o controlador e é das viúvas, se antuniza, é o apiodeiro dos mais apiodeiros, é o chavalo, é o rapaz do Norte de Portugal. É o chavalo do conquistador, chama, cumprimenta, se antuniza, é o rapaz. Tchau.